É isso aí, gente, eu tô aqui em Piripiri, é um sonho que eu tinha de conhecer meu grande ídolo, pra mim, um dos maiores músicos, não só do Piauí, mas pra mim um dos maiores músicos, compositor, Wagner Santos. Esse daqui tem história, viu? Abraço ao meu povo de Pedro II, aos meus amigos que curtem Wagner Santos. Tamo aí com um CD novo, hein? CD volume 14. Já vou enviar pra ele aqui, pra ele enviar pra galera aí, viu? Um abraço, que Deus abençoe todos nós. Aqui é meu amigo Wagner Santos, aqui tem história. Procura o nome aí na internet, soumusica.com. É, no YouTube, pode procurar na soumusica.com, no YouTube. Wagner Santos também, tá no canal do Crispim de Ruga, da pizzaria Ramona 55 em São Paulo. Quero agradecer meu amigo Crispim de Ruga, que é de Pedro II, aqui na terra dele, viu? Aos meus amigos de Pedro II, essa galera boa que curte Wagner Santos. É isso, um abraço a todos. Sonho realizado, viu? Hum.